Pai Nosso que estás nos céus Santificado é Teu nome Teu é o reino e a glória Teu é o reino e a glória Jesus, Tu és digno de louvor Santo, santo és o Senhor Teu é o reino e a glória Teu é o reino e a glória Santo Espírito de Deus Purifica o meu coração Renova todo o meu ser Santo Espírito vem como língua de fogo Aviva a nossa fé e enche esse fogo Vem nesse lugar Vem nesse lugar Santo Espírito vem como língua de fogo Aviva a nossa fé e enche esse fogo Vem nesse lugar Vem nesse lugar Santo Espírito de Deus Vem nesse lugar Vem nesse lugar Santo Espírito vem como língua de fogo Aviva a nossa fé e enche esse fogo Vem nesse lugar Vem nesse lugar Santo Espírito de Deus Santo Espírito vem como língua de fogo Aviva a nossa fé e enche esse fogo Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Santo Espírito vem como língua de fogo Aviva a nossa fé e enche esse fogo